Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje, eu venho trazer para vocês a videoaula desse trilho maravilhoso, que se chama trilho floral, com essa base super linda e com esse acabamento maravilhoso que vocês já conhecem, né? E também tem essa flor que dá todo o charme, e deixando aqui a parte do centro, onde vocês podem colocar um vaso. Eu espero que vocês gostem dessa aula, porque eu fiz com muito carinho para vocês. Vamos lá para mais informações sobre esse trilho maravilhoso! Esse trilho, gente, eu fiz ele por indicação da Maria da Penha, uma artesã maravilhosa, e até vou deixar aqui na descrição o link do Instagram dela, para que vocês possam conhecer o trabalho dela. E desde já, Maria, muito obrigado por ceder para a gente mais essa aula maravilhosa aqui para o nosso canal. Saiba que você vai ajudar a vida de muitas crocheteiras daqui, tá bom? Bom, gente, a Maria trabalhou esse trilho inspirado no trilho folha da Mari, inclusive também vou deixar o link dela aqui para vocês acompanhar o canal da Mari, que é sucesso, peças lindíssimas, e o acabamento dele, ela utilizou esses pontos que você já conhece, esse acabamento maravilhoso com esses botõezinhos de flor, nada mais, né? Nada menos da nossa querida Maria José. A Maria José, ela tem sido referência para mim, quando eu comecei no crochê, eu me inspirei muito nos trabalhos dela, e hoje, para mim, é um prazer poder reproduzir uma peça que tenha um pouquinho dela, porque ela é maravilhosa, né? E vocês já conhecem, mas mesmo assim, o link tá na descrição do nosso vídeo. Então, eu quero agradecer às três por ter criado essas peças maravilhosas, onde podemos fazer aí a junção desse trilho maravilhoso. Pessoal, o nosso trilho, ele ficou medindo um metro e trinta de comprimento por sessenta de largura. Aqui, eu trabalhei dois motivos, só que você pode fazer três motivos, quatro motivos, tá? Um motivo apenas, ele fica medindo sessenta centímetros, sem contar o bico, tá? Então, caso vocês não forem fazer um trilho com três motivos, aí, na tensão do meu ponto, né? Acrescentaria mais sessenta centímetros aqui na nossa peça, tá? Mas, se você tem um ponto mais justo, com certeza, sua peça pode, sim, ficar menor. Nós utilizamos aqui, pra trabalhar, o barroco natural da Círculo, fio seis, tá? Fio seis. Para fazer esse detalhe, eu utilizei o barroco Maxcolor 3390, o rosa quartzo, o verde, para fazer os botõezinhos aqui, ó, da nossas florzinha, acabamento aqui da nossa peça, e também a folhinha lá na flor. E para trabalhar a nossa flor e os botõezinhos aqui, ó, eu utilizei o barroco Multicolor Premium, que é o Gloss 9734. Aqui, eu distribuí dessa forma, tá? As cores, mas vocês podem fazer da forma que a Maria da Penha fez. Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem como ele ficou lindo, gente. Maravilhoso! Ela utilizou, a partir daqui, ó, a mesma cor que eu utilizei pra fazer essas duas listas, ela seguiu trabalhando aqui. Eu só não segui com a mesma cor por causa do botãozinho. A cor que eu escolhi pra fazer o botãozinho é muito parecida com o Maxcolor, então, ia ficar apagado. Mas aí, tem a sugestão pra vocês, você pode fazer em outras cores também, que vai ficar maravilhoso, tá? No meio do nosso trilho de mesa, eu acrescentei a flor 3D. Ela já tem aqui no nosso canal, então, aqui na descrição vai ficar todas as informações que vocês precisarem, tá? Lista de material, quantidade, tá? Só clicar na descrição que vai tá a quantidade que eu utilizei de cada cor e também a videoaula da florzinha. A aula é separada, mas vocês podem seguir tranquilamente que aqui no nosso vídeo, na parte 2, eu vou dar sequência com vocês na parte da aplicação, inclusive vou ensinar a folhinha no verde, que é um pouquinho diferente lá do vídeo. Mas a flor em si é a mesma coisa, não muda nada, somente a cor, tá? Vamos utilizar agulha 3,5 pra trabalhar todo o trilho, vamos precisar de tesoura e uma cola para arremates, tá? A aplicação da flor, eu utilizei cola quente, só que você pode utilizar a cola de sua preferência, ou você pode costurar também, nada te impede de fazer da forma que você acha melhor. Belezinha? Eu espero que vocês gostem, não esqueça de avaliar o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Então, bora lá pra nossa aula! Antes de entrar, né, com a segunda cor, com o bico final, nós vamos precisar de duas bases como essa, tá? Vou estar ensinando vocês aqui. Lembrando, gente, que o nosso trilho, ele tem apenas duas bases. Caso você queira um trilho maior, você vai confeccionar três bases, tá? E a união dela vem depois com a segunda cor. Então, ela é dessa forma aqui. Vamos, então, iniciar a nossa primeira base. Com o barroco natural ou a cor da sua preferência, nós vamos iniciar com o anel mágico. Quem não souber fazer o anel mágico, pode fazer cinco correntinhas e fechar com ponto baixíssimo. O anel mágico eu passo por três dedos, dou a volta e formo um X. Feito esse X, eu tiro os dedos, né, e reculo aqui o meu anel mágico. Pego o fio do novelo e jogo atrás do dedo, tá? Introduzo a agulha no anel, puxa o fio do novelo e aqui nós já vamos iniciar. Três correntinhas, equivalente ao primeiro ponto alto, e vamos adicionar mais dois pontos altos. Duas correntinhas e agora três pontos altos. Um, dois e três. Novamente, duas correntinhas e três pontos altos. Vamos precisar aqui de um bloquinho, né? No caso, quatro bloquinhos com três pontos altos. Duas correntinhas e separação e o último bloquinho de três pontos. Feito aqui o quarto bloquinho, um, dois, três, quatro, faço uma correntinha apenas e vou fechar o meu anel mágico completamente, tá? Eu vou fechar essa peça da seguinte forma, uma correntinha que eu já fiz, aqui eu tenho uma, duas, três correntinhas. Na última, eu entro bem no meio dela aqui, ó, pegando as duas laçadinhas, busca o fio, ficou duas laçadas, finaliza. Dessa forma aqui, tá? Nós vamos fazer o acabamento de todas as carreiras dessa forma. Aqui mesmo, ó, eu volto dentro desse intervalo, busco o fio lá atrás e repito aqui, ó, novamente um ponto baixo. Subo duas correntinhas e aqui eu tenho como se fosse o primeiro ponto alto. Vou adicionar nesse mesmo intervalo mais dois pontinhos altos. Aqui vai ser metade de um leque, porque a outra lateral aqui eu vou fazer quando eu der toda a volta no trabalho. Então, saindo daqui, duas correntinhas, próximo intervalo, aqui sim eu faço três pontos altos, duas correntinhas, volta no mesmo intervalo e mais três pontinhos altos. Vamos ficar aqui, pra cada intervalinho, um leque, tá? Somente o primeiro que a gente vai finalizar quando terminar. Duas correntinhas, próximo intervalo e você repete o leque por mais esta vez e a outra. Completei o meu terceiro bloquinho, agora nós vamos finalizar aqui o quarto. Fiz duas correntinhas de separação, entro no mesmo intervalo, adiciono três pontinhos e agora nós vamos fazer o primeiro fechamento. Uma corrente, vamos pegar aqui, ó, temos um baixo e duas correntinhas. Na segunda correntinha você entra, busca o fio, ficou duas laçadinhas, finaliza, volta dentro do intervalinho, busca o fio novamente e suba com um ponto baixo e mais duas correntinhas. Aqui você vai acrescentar novamente, mais dois pontinhos altos, fazendo a metade do meu leque. Já agora, nessa terceira carreira, nós vamos ter uma modificação. Vamos continuar com duas correntinhas, próximo intervalo, um bloquinho pra ele. E aqui nós vamos ter uma modificação. Duas correntes, dou uma laçada, temos aqui um, dois, três pontos altos. No terceiro você faz um pontinho alto, duas correntes de separação. Dentro do leque, um pontinho alto, duas correntes de separação. E aqui nós temos mais três pontos altos, no primeiro um ponto alto e duas correntes de separação. Então, aqui nesse leque, um leque nós vamos fazer leque. No outro, a gente vai fazer esses três pontos altos separados por duas correntes. Agora, vamos trabalhar essa lateral. Feita as duas correntes, próximo bloquinho, três pontos altos e duas correntes de separação. Já nesse leque, que é na mesma direção desse, você vai fazer um leque normal de três pontos altos, duas correntinhas, volta e adiciona mais três pontos. E três. Agora, aqui nessa lateral, nós vamos repetir o processo desse lado. Duas correntes, vem no primeiro intervalo, um bloquinho de três pontos, duas correntes. Agora, aqui nós vamos fazer a repetição de três pontos altos separados por duas correntes. Pula os dois primeiros pontos, vem no terceiro, um ponto alto, duas correntinhas. Dentro do leque, um ponto alto, duas correntinhas. E aqui no primeiro ponto desse bloquinho, um ponto alto. E agora, voltamos a trabalhar da mesma forma. Duas correntes, bloquinho dentro do intervalo. Um, dois e três. Duas correntes e aqui o leque nós vamos completar. Entra aqui dentro, coloca três pontos altos. Uma correntes, vem aqui na segunda correntinha e busca pra fazer um ponto baixo. Volta dentro do leque, um ponto baixo, duas correntinhas. E vai adicionar aqui mais dois pontos altos, que é a metade do nosso leque. Então, assim vai ficando a nossa peça. Essa parte, ela fica assim, né? Que é essa pontinha. E essas duas partes, elas são redondas, né? Elas fazem essa voltinha aqui como se fosse oval, tá? Então, vamos dar sequência. Na nossa quarta carreira, você vai sempre fazer duas correntes de separação. Vai no intervalo e adiciona os três pontos altos. Duas correntes. Agora, aqui, aonde nós temos esses três pontos, nós vamos mudar um pouquinho a forma de trabalhar. Que ele é um pouquinho diferente, né? Daqui dos cantos. Feita as suas duas correntinhas, nós temos aqui, ó, esse último bloco antes desses pontos. Você vai contar um, dois, no terceiro vai adicionar um ponto alto. Ok? Duas correntinhas. E agora, nesses três pontos altos, você vai trabalhar dois pontos no mesmo lugar. Um e dois. Duas correntes de separação, vem no segundo ponto alto. Um e dois. Novamente, duas correntes. No terceiro ponto alto, um e dois. Certo? Certo? Ficando dessa forma. Vamos fazer duas correntes. E aqui nesse bloquinho, da mesma forma que eu fiz um ponto alto em cima dele aqui desse lado, eu vou fazer nesse também. Venho no primeiro ponto, um ponto alto. Duas correntes. Vai no próximo intervalo e adiciona o bloquinho. Feito o bloquinho, duas correntes. Agora, é a vez do leque. Sempre vai ser leque sobre leque, você vai fazer ele aqui normalmente. Três pontos altos, duas correntes, volta, três pontos altos. Agora, duas correntinhas. Você vai repetir o mesmo processo que fizemos desse lado. Duas correntes, aí você vem aqui, ó. Um bloquinho no intervalo, um ponto alto e a repetição de dois pontos aqui, ó. Para cada um desses três pontos altos. E não esquecer de fazer esse ponto alto aqui. Então, essa parte é espelho dessa. Certinho. Concluí aqui a minha outra lateral. Fiz aqui o último bloquinho, duas correntes e vou finalizar aqui o meu leque. Três pontos altos. Uma correntinha e prendo com ponto baixo. Finalizo ponto baixo, volta dentro do leque. Um ponto baixo, duas correntes e mais dois pontos altos. Certo? Agora, nós vamos trabalhar aqui dentro desse intervalo novamente um bloquinho. Duas correntes. Vem no próximo intervalo. Três pontos. Duas correntes. E agora, aqui, lembra que nós fizemos aqui, ó, um ponto alto dentro desse bloquinho? Ele ficou com um intervalo aqui. E nós vamos usar esse intervalo. Fazendo dois pontos dentro do intervalo. E o terceiro é ponto sobre ponto. Entra aqui dentro e faz o terceiro, tá? Então, aqui, nós temos um desenho que fica bem dessa parte aqui, onde é a parte oval. Toda carreira vai ser assim. Uma carreira, você vai ter que fazer um ponto alto e na próxima, você faz o bloquinho. Aqui, ó, nós fizemos o bloquinho. Na próxima, vai um ponto alto só aqui. Que vai abrindo espaço para aumentar a quantidade de bloquinho. Aqui, nós temos dois agora. Na próxima, vai ser três. Porque, automaticamente, vai abrindo aqui. Então, uma vez vai ser ponto alto, a outra bloquinho. A próxima, ponto alto e a outra bloquinho. Continua com duas correntes de separação. E aqui, onde a gente tem esses dois pontos altos, você vai fazer um ponto para o primeiro. E o aumento sempre vai ser no segundo. Fazendo dois pontos no mesmo lugar. Dessa forma. Ó, duas correntes. Vem no próximo. Um ponto alto sozinho. No segundo, dois. Fazendo aumento. Duas correntes. Vem no próximo. Um ponto sozinho. E no segundo, dois pontos no mesmo lugar. Um. E dois. Tá? Dessa forma aqui. Agora, não dá pra perceber muito. Mas, depois, ó. Vai se transformar nessa parte aqui, ó. Tá? Ela vai aumentando, ó. E a parte do ponto alto que eu falei pra vocês, ó. Ó, uma vez é ponto alto, outra é bloquinho. Uma é alta, outra é bloquinho. Até o final. E é sempre assim, ó. Ponto sobre ponto, tá? Então, vamos lá. Duas correntes. Vem aqui no ponto alto, adiciona o primeiro ponto. E os outros dois, eu vou adicionar dentro do intervalo. Formando aqui um grupinho de três pontos. Duas correntes. Próximo intervalo. Três pontos altos. Duas correntinhas. Vou para o leque e vou repetir o meu leque. Três pontos. Duas correntes e três pontos no mesmo lugar. Então, agora, duas correntinhas e você vai repetir tudo que a gente trabalhou aqui desse lado, você vai reproduzir aqui nesse lado, tá? Sem erro. É só você olhar de um lado, você vai reproduzir do outro. Lembrando aqui, ó, do ponto alto também, tá bom? Certo, pessoal? Bom, trabalhei aqui a minha outra lateral, fiz a mesma repetição que eu fiz com vocês no início, né, aqui nesse outro lado, tá? Completei o meu leque fazendo três pontos altos. Uma corrente, fecho com um ponto baixo na segunda correntinha. Vou aqui iniciar o meu leque novamente, venho no mesmo lugar. E mais dois pontos altos, formando meio leque. Agora, vamos aqui pra lateral. Duas correntes, venho no primeiro intervalo. Três pontos altos. Duas correntes. Próximo intervalo. Três pontos. Duas correntes. E agora aqui, nós temos, né, olhem bem pra vocês não confundir aqui, tem três pontos. A gente acaba achando que é bloquinho e vai preenchendo, bloquinho, bloquinho e não, né? Fizemos aqui, ó, esses dois bloquinhos. Você tem aqui, ó, o segundo bloquinho de baixo. Lembra do ponto alto. Você vai pular dois pontos altos, entra no terceiro, um ponto alto. Agora é a vez de um ponto alto, tá? Duas correntes. E agora, temos aqui o motivo oval. Vamos fazer o primeiro, o segundo, e o terceiro ponto alto. Chegou no último, que é o terceiro, você vai adicionar mais um ponto, fazendo aumento. Então, de três pontos, passamos agora a ficar com quatro. Duas correntes, vamos repetir aqui no outro. Um. Dois. Três. E no mesmo lugar, o quarto. Duas correntes. Vem agora aqui, ó, no terceiro motivo. Um. Dois. Três. E adiciono o quarto pra fazer o aumento. Então, já está se abrindo aqui, ó, esse motivo. Que é esse daqui, tá? Vamos manter duas correntes. Agora aqui, nós temos um bloco, então, eu faço apenas um ponto alto aqui no primeiro. Lembrando que eu tenho que seguir aqui, ó, essa reta. Duas correntes. E vou completar o restante dos bloquinhos. Três pontos, duas correntes. Próximo intervalo. Três pontos. Três pontos. Duas correntes. E vamos para o leque. Um ponto alto. Segundo. Terceiro. Uma, duas correntinhas. E mais três pontos altos. Agora aqui, nós vamos fazer duas correntes e repetir o que acabamos de fazer desse lado. Você vai repetir do outro. Completado a minha carreira. Parei aqui no meu leque, olhem bem, tá? Aqui agora, uma correntinha, um ponto baixo, e vou subir com o meu leque. Duas correntinhas e vamos descer. Vamos descer aqui fazendo, pra cada intervalinho desse, um bloquinho de três pontos altos. Tá? Chegando aqui, ó, no intervalo do ponto alto, eu faço dois pontos altos e o terceiro em cima do ponto alto. Dessa forma. Agora, nós temos um, dois, três bloquinhos. Na de baixo, nós temos um, dois, e na anterior, um, dois, e na outra, um. Então, aqui, ó, nós temos três. Na próxima, vai continuar com três, porque aqui em cima eu tenho que fazer um ponto alto igual esse, tá? Então, de duas em duas carreiras, ele vai manter o número. Duas vezes com dois bloquinhos, e depois duas vezes com três, duas vezes com quatro. E sempre seguindo essa linhagem, tá? Duas correntes, agora aqui na parte oval, é o mesmo esquema. Um ponto pra cada ponto de base. Chega no último, você sempre vai adicionar o aumento, que é um ponto no mesmo lugar do último, tá? Então, nós tínhamos quatro, agora passamos a ter cinco. Sempre vai manter duas correntinhas. Tanto depois do bloquinho, quanto antes, e também aqui de intervalo, nesses motivos, tá? Então, gente, aqui é bem simples. Nós temos esses três motivos em cada lateral. Cada carreira que você trabalhar, você vai fazer um aumento no final de cada motivo, não vai? Isso quer dizer que cada carreira ele vai aumentar de tamanho. Então, por exemplo, ó, comecei com um, dois, três, quatro, cinco, por quê? Cada finalzinho de motivo tem um aumento. E a gente vai trabalhar assim por uma quantidade de carreira, aonde você vai sempre fazer esses aumentos. E aqui na parte onde temos o ponto alto, é como eu expliquei. Uma vez é ponto alto, a outra vez é um ponto em cima e dois no intervalo. Depois disso, pra cada intervalinho são três pontos altos no mesmo lugar. Duas correntes, próximo, três pontos altos. Então, aqui, gente, é bem simples, tá? Você vai trabalhar fazendo essas repetições. E, consequentemente, a sua peça vai ficar maior. Aonde você vai tá fazendo os aumentos, vai aumentar o motivo. E vai aumentar a quantidade de bloquinho também. Pra cada lateral. Vou finalizar aqui o leque e já vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, nós trabalhamos primeira carreira, né? Vamos contar aqui pelo leque, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, estamos na sétima. Cada carreira trabalhada, ela aumenta, tá? Então, nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, estamos aqui. Pra esse motivo, nós temos que trabalhar mais um, dois, três, quatro, cinco, mais cinco carreiras. No total, são doze carreiras, desde o início. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E sempre respeitando esse ponto alto. Você pode ver que é um bloquinho, ponto alto, bloquinho, ponto alto, bloquinho, ponto alto, tá? Até o final. Consequentemente, a quantidade de bloquinho vai aumentando ao decorrer da carreira. A gente vai parar aqui, ó, aonde já tem cinco bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui na parte oval, cada motivo desse, que são três, nós vamos ter dez pontos. Dois, quatro, seis, oito, dez, tá? Sempre respeitando e fazendo dois pontos no final de cada motivo, ok? Então, eu vou aqui concluir o meu, e já volto com vocês, até que eu tenha as doze carreiras. Ok, pessoal, concluí aqui todas as minhas carreiras, e vou finalizar aqui junto com vocês. Duas correntinhas, tem aqui o meu leque, vou trabalhar os três pontos altos restante pra fechar aqui esta carreira. Três pontos altos e duas correntinhas. E prende aqui, fechando. Aqui eu tô prendendo normal, porque você vai fazer o quê? Vai arrematar aqui o seu fio e cortar. Então, pessoal, aqui nós temos a nossa primeira base. Como eu falei pra vocês, vamos precisar de duas. Caso você for fazer com três motivos, você faça três, tá? E arremata o fio. Então, você vai fazer a sua próxima base exatamente como eu ensinei aqui no vídeo. Se você tiver dúvida, só você voltar no início e recomeçar tudo de novo, tá? Então, aqui, ó, nós ficamos contando a partir da primeira carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Contando somente aqui, ó, esse motivo pizza. Uma que inicia com o primeiro ponto, que é um só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tá? Porque aqui, ó, nós temos o quadradinho, que seria onze e doze com a primeira. Certinho? Como eu já tenho a minha base pronta, eu vou agora já iniciar com vocês a segunda cor. Vou estar entrando agora com o Barroco Maxcolor fio seis na cor do 3390, que é o quartzo. Vou fazer o nozinho tradicional. E aqui, ó, eu vou iniciar pelo leque, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, um dos, né, um dos leques da ponta. E vai iniciar da mesma forma que a gente trabalhou aqui, ó, no natural. Eu vou entrar aqui, você pode ou entrar por baixo, tá? Vou entrar por baixo, que o pessoal já tá acostumado com essa forma. Um ponto baixo e duas correntinhas. E vou acrescentar aqui, mais dois pontos altos pra formar um meio leque, tá? Quando eu voltar, eu vou tá fazendo aqui, completando o que falta. Agora, nós vamos trabalhar da mesma forma. Duas correntinhas, vem no intervalo, e vai adicionar os três pontinhos altos. Então, você vai perceber que é a mesma coisa, porém, só mudamos de cor, e vamos fazer a união no segundo motivo. Então, a sequência de bloquinho aqui é a mesma coisa, até a gente chegar ali no motivo, e a gente vai repetir. Então, vamos preencher aqui, ó, esses intervalos, pra gente começar a fazer aqui novamente. Gente, cheguei aqui, gente, pertinho do meu ponto alto, eu vou fazer aqui os dois pontos altos dentro do intervalo, e o terceiro eu coloco em cima desse ponto alto. Da mesma forma que a gente vem trabalhando as carreiras anteriores. Duas correntes, agora eu cheguei aqui, ó, nos três motivos. Ele não muda, vou trabalhar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. E já nessa carreira, a gente estamos aqui, ó, vou contar junto com vocês. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pontos altos. Dois, quatro, seis, oito, nove. Opa! Dois, quatro, seis, oito, dez. Mas, aqui, o aumento que eu venho adicionando em cada carreirinha, eu passo a ter onze pontos, tá? E vou fazer a mesma coisa nos demais motivos. Duas correntinhas, venho no próximo e repito a mesma sequência, tá? Certo, eu trabalhei sobre os três motivos, fazendo aumento no último ponto. Pronto, duas correntinhas, venho aqui, ó, no ponto alto, um ponto em cima dele, e os dois restantes dentro do intervalo. E agora, eu vou trabalhar duas correntinhas e três pontos altos pra cada intervalinho, até que eu chegue ali no leque. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui, ó, uma lateral todinha. Cheguei aqui, ó, no meu leque, fiz o meu último bloquinho, que deu no total de seis bloquinhos. Faço duas correntinhas, entro aqui nesse leque e vou trabalhar apenas três pontos altos. Dessa forma, e uma correntinha. Agora, eu vou buscar a minha segunda base e já vou fazer a união nela, tá? Direito com direito, vem aqui, ó, no leque da segunda base, dá uma laçada, vem dentro do leque e trabalha a mesma coisa. Três pontinhos altos dentro do leque. Aqui, opa, ficando dessa forma aqui, ó, separado por uma correntinha. E agora, tudo que eu trabalhei aqui desse lado, eu vou repetir na lateral desse segundo motivo. Duas correntinhas, vem no próximo intervalo, três pontos altos. E vai trabalhando assim, da mesma forma. O que a gente fizer em uma peça, a gente vai repetir aqui na outra, tá? Vamos trabalhar até que chegamos no nosso leque lá na ponta novamente. Certinho, pessoal? Trabalhei aqui, ó, a primeira lateral da minha segunda base. E chegando aqui, ó, no leque, trabalhei duas correntes, venho aqui no leque e agora eu vou fazer um leque completo. Que são três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Agora, se você estiver fazendo o trilho que tenha três motivos, você vai pegar a sua terceira peça, vai fazer uma correntinha apenas, vai fazer a união no seu terceiro motivo. Igualzinho a gente fez aqui, ó, no primeiro para o segundo. Aí, você faz do segundo para o terceiro, da mesma coisa aqui. Aí, depois você trabalha a lateral do terceiro, e aí sim, você vai fazer igual eu tô fazendo aqui, tá? Então, aqui, que não vou fazer mais emenda, eu vou trabalhar duas correntinhas, volto no mesmo lugar e adiciono mais três pontinhos altos, tá? Lembrando, gente, que vocês podem colocar a quantidade de motivos que vocês quiserem, aí ele fica maior, de acordo com o tamanho que vocês gostariam, tá bom? Agora, eu desço a minha lateral, novamente, com duas correntinhas, três pontos altos pra cada intervalinho, tá? E vai continuar da mesma forma que a gente trabalhou aqui, ó, essa lateral, nós vamos repetir ela aqui desse lado, tá? Fazendo os bloquinhos, fazendo aqui o motivo pizza, né? Colocando os aumentos no finalzinho de cada motivo, até que a gente chegue aqui novamente nessa união. Certo, gente? Cheguei aqui na minha união, eu trabalhei o meu último bloquinho, ficando aqui, ó, com seis bloquinhos, e agora eu tenho que completar esse leque e partir para o segundo motivo novamente. Duas correntinhas, e aqui dentro do leque, eu vou fazer mais três pontinhos altos pra completar esse leque, tá? E aqui, no início, né, nessa emenda, nós fizemos uma correntinha. Agora, nessa carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. Sem correntinha nenhuma, passa aqui dentro, ó, e coloca um ponto baixo. Agora, você vem no próximo motivo, dá uma laçada, entra aqui dentro do leque e adiciona mais três pontinhos altos. Dois e três. Duas correntinhas, entra dentro do próximo intervalo e começa a sequência de bloquinho novamente, tá? Deixa eu abrir aqui, ó, pra vocês verem melhor. Então, aqui, ó, assim vai ficar a emenda. Observa pra sua emenda ficar as duas peças no direito, certinho, pra ela não torcer. Mas olha como que fica, né, bem certinho aqui o leque com esse fechamento. Eu achei muito interessante essa técnica e não fica, né, com arremate, essas coisas todas. Eu gostei bastante. Então, agora, vamos dar a sequência. Então, eu dei a volta toda aqui nesse motivo. Agora, eu vou dar a volta toda aqui nesse outro motivo, que só tem uma lateral. E a gente vai se encontrar aqui na finalização do leque. Chegando aqui no finalzinho. Fiz as duas correntinhas. Vou completar aqui o meu leque, trabalhando os três pontos altos que falta. Fiz as duas correntinhas e prendo com ponto baixíssimo na correntinha. Finalizando aqui esta carreira, tá? E eu vou arrematar o fio. Se você quiser deixar esse fio na reserva, pra depois você conduzir ele e trabalhar sem precisar de arremate, você também pode. Mas eu prefiro arrematar, tá bom? Agora, nós vamos voltar com o natural, reserva aí o seu fio rosa. Vamos voltar com o natural agora, fazendo uma outra carreira, tá? Na cor do natural. E depois, a gente volta com o rosa novamente. Vamos fazer o nozinho tradicional. E aqui mesmo, aonde eu finalizei, eu vou iniciar, tá? Pra que meu arremate fique tudo de um lado só. Então, eu entro aqui, faço um pontinho baixo e duas correntinhas. Uma, duas. E vou acrescentar aqui mais dois pontinhos altos pra completar aqui o meio leque. Um e dois. Já vai trabalhando sobre esse fio pra que fique bem mais fácil na hora de arrematar, tá? Então, agora, a gente vai descer, trabalhando da mesma forma que a gente vem trabalhando. Duas correntinhas, vem no intervalo, três pontos altos, bloquinho dentro de cada intervalo, tá? Até chegar ali nos motivos, que são esse aqui. Trabalhei aqui por dois, quatro, seis bloquinhos, né? Seis espaços, sem contar aqui o do leque, tá? Continuei com seis bloquinhos, por quê? Aqui, eu vou trabalhar duas correntinhas e vou fazer um ponto alto em cima do terceiro ponto do bloquinho, tá? Dessa forma. Duas correntinhas, vem aqui, ó, nesse motivo e vai trabalhar um ponto pra cada ponto de base. Sendo que lá no último, a gente vai adicionar um aumento. Então, é a mesma sequência, só mudamos de cor, tá? Então, a gente tem aqui cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze pontos altos e vamos adicionar o aumento, que aí passamos a ficar com doze pontos altos, ok? Feito isso, duas correntinhas, vem para o próximo motivo e faz a repetição novamente, trabalhando aqui, onze pontos altos, sendo que no último você coloca o aumento e você fica com doze. E vamos trabalhar dessa forma, terminou aqui, você vai preencher os intervalos, mas aqui, ó, eu retorno pra gente fazer junto, tá? Chegando aqui, terminando aqui os seus três motivos, chegando aqui nesse pontinho, duas correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto do bloquinho, duas correntinhas, aí sim, vem para o próximo e vai adicionar três pontos no mesmo lugar. E vamos trabalhar assim, fazendo os seis bloquinhos que faltam até que a gente chegue aqui, ó, no leque da união. Chegando no final, trabalhei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos nos seis intervalos, certinho. Agora, a gente chegou aqui na emenda. Aqui, ó, após eu ter feito o meu sexto bloquinho, sem correntinha nenhuma, eu venho para o segundo motivo, a segunda base. Dou uma laçadinha, venho aqui, ó, no primeiro intervalinho, e já vou acrescentar aqui três pontos altos do meu bloquinho, tá? Então, aqui, pra você passar para o próximo, próxima base, você não precisa fazer duas correntinhas e nenhuma, tá? Somente o bloquinho direto. Vou abrir aqui, pra vocês verem melhor. Duas correntes. Olha só, tá? Então, a cada carreira, ele vai se fechando. A próxima, a gente vai fazer um bloquinho aqui, sem correntinha, e vai fechando, né? Vai fazendo uma diminuição, tá bom? Então, agora, nós vamos trabalhar essa carreira, fazer a mesma repetição que fizemos aqui desse lado, nós vamos fazer aqui desse lado também, tá? E quando chegar aqui no leque, não muda, você vai repetir o leque novamente, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Vã, eu tô fazendo com três motivos, então, você vai fazer dessa forma, tá? Dessa forma aqui. Quantos motivos você fizer, a emenda vai ser dessa forma, a emenda sim, né? A união, tá? Então, vou fazer isso, vou completar aqui essa lateral, e depois eu vou repetir deste lado aqui também. Aí, quando eu chegar aqui na emenda, novamente, eu retorno com vocês. Certo, pessoal? Já dei toda a volta, ó. Trabalhei aqui o leque normal. E agora, eu vou fazer aqui o fechamento aqui, igual eu fiz do outro lado. Vou fazer o meu último bloquinho, que nessa carreira ainda são seis pra cada intervalo, totalizando seis. Sem correntinha, eu venho aqui, ó, pra minha outra base, dou uma laçada, entro no intervalo, e repito novamente aqui, mais um bloquinho de três pontos altos. Belezinha? Duas correntes de separação, e segue trabalhando em cada espacinho. Então, pessoal, a gente vai repetir essa mesma sequência aqui no segundo motivo, e vamos finalizar quando chegar aqui, ó, nesse leque, tá? Vai ficar dessa forma aqui, ó, a união. Chegamos aqui no leque, duas correntinhas, e vamos finalizar aqui o leque pra gente novamente trocar de cor. Duas correntinhas, e prende com ponto baixíssimo. E trava o fio. Vou estar aqui arrematando, e agora eu vou voltar a trabalhar com rosa quartzo novamente, tá? Reservo meu fio natural, ficando assim. Deixa eu tentar afastar aqui, pra vocês verem, ó, a base por inteiro. Mas já ela vai ficando assim, ó, a emenda, tá vendo, ó? A emenda aqui certinho, vai ficando dessa forma aqui. Tá lindo, gente? E bem comprido. Quem tiver fazendo com três squares, se prepare, porque fica bem grande. Vou trabalhar aqui o nozinho tradicional, e eu vou repetir uma carreira. E essa carreira que eu vou repetir agora, é exatamente da mesma forma. Entro aqui, vou iniciar aqui pelo ponto baixo. Opa, vou jogar tudo pra cá, depois eu trabalho em cima. Um pontinho baixo. Duas correntinhas, volta no leque, dois pontos altos. Fazendo aqui o meu meio leque, pra eu completar no final, tá? Duas correntes de separação, vou para os bloquinhos, e vou trabalhar três pontos altos pra cada intervalo. Cheguei aqui, trabalhei sem contar os três pontos do leque. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos. Agora, eu vou fazer o sétimo. Entra aqui, ó, nesse intervalinho, antes do ponto alto. Adiciona dois pontos, e em cima do ponto alto, o terceiro ponto. Terminou aqui, duas correntinhas. Vai vir trabalhar os seus três motivos. Ponto pra cada um de base, tá? Nada muda, e chegando no finalzinho, você vai fazer o aumento. Na carreira anterior, nós tínhamos 12 pontos, agora vamos ficar com 13. Tá? Doze pontos, cheguei aqui, ó, no último, adiciono meu aumento, totalizando 13 pontos altos. Duas correntinhas, vem para o próximo motivo, e repete a mesma sequência. E vamos trabalhar assim, até a gente chegar na união ali, novamente. Certo, pessoal? Chegando aqui na parte da emenda, de um motivo com o outro, vou contar aqui, ó. Trabalhei um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos, tá? Ah, Vanessa, mas por que aqui tem seis, sendo que aqui tem sete? Porque aqui, nós estamos mantendo, e consequentemente, de duas em duas carreiras, a quantidade de bloquinho vai aumentando. Já agora aqui, nós vamos começar a diminuir, né? Por causa aqui da união, a gente começa a fazer a diminuição. Então, aqui, conforme a gente vai fazendo a emenda, vai diminuindo, né? Na verdade, aqui tá mantendo a mesma quantidade, são seis bloquinhos desde aqui, ó, da primeira união, tá? Fiz aqui o meu último bloquinho desse lado, agora eu vou passar aqui, ó, para o outro. Dou uma laçada, venho no primeiro intervalinho, três pontos altos. Duas correntinhas, e vai para o próximo bloquinho, três pontos altos. Então, aqui, a gente só faz correntinhas após, antes da união e após a união, tá? Na união, não tem correntinha. Olha como tá ficando a união, ok? Então, vamos seguir dessa forma, dar a volta agora nesse outro motivo. Você vai trabalhar ele normalmente, toda a volta, vai fazer aqui o leque normal. Vai descer essa lateral, e vai fazer aqui, ó, a repetição. Da forma que fizemos desse lado, você vai fazer desse, não preciso repassar novamente. E a gente se encontra aqui no início, aonde a gente iniciou o leque. Ok, pessoal? Finalizando aqui mais uma carreirinha. Trabalhei por toda a volta do meu motivo. Olha só como que ele tá. Agora, pessoal, eu vou estar voltando para a cor natural, tá? Só que é opcional. Eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês, que nesse modelinho, que a nossa amiga me enviou, ela continua com o colorido, que no caso do dela é amarelo. E ela só vai trabalhar com ele agora, a não ser os botõezinhos, né? Da parte ali, do botãozinho da flor, que ela troca, pelo mesclado e pelo verde. Mas o restante, ela trabalha todo no amarelo. Aqui, no caso, eu poderia fazer do mesmo jeito. Continuar com rosa quartzo, e ir fazendo igual dela. Porém, eu escolhi esse rosa aqui, que é o gloss maravilhoso, pra fazer os botõezinhos. Tanto que até a minha flor de aplicação foi feita com essa cor. Se eu seguir com rosa quartzo pra fazer agora todo o acabamento, e ainda vir com essa cor pra fazer os botõezinhos, vai ficar pesado. Quase não vai dar pra se ver os botõezinhos, por conta que o rosa quartzo é praticamente a mesma cor, né? Vai ficar muito bem discreto, eu digo os botões, não vão dar pra ver, vai ficar tudo uma cor só. Então, eu vou dar sequência agora com o natural, já serve de dica pra quem tiver com essa mesma dúvida e quiser fazer. Eu sugiro que você siga a aula, mas se você quiser fazer da forma que ela fez, vai ficar maravilhoso. Inclusive, eu amei, só não fiz as mesmas cores, porque eu não tenho aqui em casa. E como eu estava doida pra experimentar essa cor, eu resolvi usar ela. Mas olha, ela com quartzo, ela fica muito semelhante, então, vai ficar apagada. Então, eu vou fazer essa alteração. Beleza? E vocês façam da forma que vocês quiserem, o gosto de vocês, tá? Então, aqui pra finalizar, eu fiz as duas correntinhas, vou desmanchar aqui novamente, ó. Fiz as duas correntinhas, prendi com o baixíssimo e vou arrematar. Se você for seguir com a mesma cor, não precisa arrematar, tá? Você vai dar sequência no seu trabalho dessa forma. Vou entrar agora com o barroco natural e nós vamos, vou iniciar bem daqui mesmo, porque quem não arrematou vai saber o que fazer. Quem não for arrematar o fio, faz uma correntinha, um ponto baixo e prende aqui. Da forma que a gente tava fazendo aqui, ó, nessa parte do início, tá? Então, suponhamos que eu não arrematei, tô com a mesma cor. Então, eu tenho aqui um ponto baixo e vou subir aqui dentro mesmo, ó. O ponto baixo, duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto, ok? Volto aqui dentro desse leque e vou fazer apenas um ponto alto, porque agora os leques, eles são com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, e não três, tá? E agora, eu vou seguir uma sequência de ponto sobre ponto, só ponto alto mesmo. Vamos lá, então. Venho no ponto seguinte, aproveita pra ir arrematando esses fios e já faz um ponto alto. Segundo, tô aqui, ó, em cima do leque, ó, e o terceiro ponto do leque, certo? Aqui eu tenho as correntinhas, já vou escondendo esses fios, tá? Para o intervalo de correntinha, eu trabalho dois pontinhos altos, um e dois. Cheguei aqui, ó, no bloquinho de três, um ponto alto pra cada um deles. Então, eu tenho um, dois e três. Cheguei no intervalo, dois pontos altos. E vamos fazendo assim até a gente chegar aqui no motivo, tá? Chegamos aqui, ó, trabalhei ponto sobre ponto e dois pontos altos pra cada intervalinho. Chegou aqui no motivo, gente, não vai mudar nada. Tem aqui as duas correntinhas, eu adiciono dois pontos altos no intervalo. E agora, eu venho aqui, ó, no motivo, e vou trabalhar um ponto pra cada um, até que eu chegue lá no aumento. Chegando aqui no final desse motivo, na carreira anterior, nós tínhamos 13 pontos. E nessa carreira, vamos continuar com três, não vamos fazer dois pontos aqui no final. Então, você faz ponto sobre ponto, ó, não faz o aumento, só faz um pontinho mesmo. Vem aqui no intervalinho e adiciona mais dois pontos altos. Aí, você já vem para o próximo motivo e faz a mesma sequência. Ponto sobre ponto, sem a necessidade de aumento, apenas acrescentando dois pontos no intervalo, que vai ser aqui o próximo. E vamos trabalhando assim até que a gente chega ali na parte da emenda do nosso trabalho. Chegando aqui na parte da emenda, quando a gente sai de um motivo pra ir passar para o outro... A gente vai trabalhar o último intervalinho, tá? Aí, a gente vem, adiciona dois pontinhos altos... E já pula aqui, ó, para a outra base, sem correntinha, vem aqui no intervalinho, dois pontos altos... E vai dar sequência preenchendo em cima dos bloquinhos e nos próximos intervalos, tá? Ponto sobre ponto. E vai repetir essa sequência igual a gente fez em um motivo, nós vamos fazer neste aqui também. Olha, fica dessa forma aqui, ó, certinho, tá vendo, ó? Dois pontos aqui, dois pontos aqui, não trabalhei correntinha e fica esse fechamento. Vamos dar sequência, então, até a gente chegar lá na pontinha do leque. Pronto, chegamos aqui na parte do leque, fiz os dois pontos do intervalinho. Agora, eu vou trabalhar em cada pontinho alto do leque, até que eu chegue aqui, ó, na argolinha de duas correntes. Faço dois pontos altos, duas correntinhas, volto dentro do leque e adiciono mais dois pontinhos altos. Então, agora, nos dois leques, né, o primeiro a gente já fez os dois primeiros pontos, aqui a gente também vai fazer dois e dois. Lá no outro leque a gente completa na volta. Então, feito aqui, ó, você volta na outra lateral, continua trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá na emenda. A emenda é da forma que eu ensinei desse lado, vocês vão repetir do outro lado também, belezinha? Então, vamos lá concluir. Certo, pessoal? Chegando aqui no final, eu vou completando aqui os três pontos da lateral do meu leque. Já tenho dois aqui dentro, vou adicionar mais dois, dessa forma, tá? Duas correntinhas e vou prender com o baixíssimo aqui, ó, na última correntinha do ponto inicial, ficando dessa forma. Vou travar aqui o meu fio, não vou arrematar, só vou travar porque eu vou estar mostrando a peça aberta pra vocês, tá? Olha, pessoal, abri a minha peça aqui na mesa, aqui, até onde a gente já trabalhou, ela está medindo um metro e vinte, tá? Deixa eu vir de longe pra vocês verem, ó, um metro e vinte por quarenta e seis de largura, tá bom? Então, agora, eu vou estar finalizando o vídeo aqui com vocês, porque já está bem longo, né? E a gente vai dar sequência no vídeo, né, na parte dois, pra fazer o acabamento da nossa peça. Vou pedir pra que vocês não arrematem o fio, porque a próxima sequência vai ser com essa mesma cor. E se você estiver fazendo ele no colorido, continue também com a mesma cor, tá? Então, é isso, até o próximo vídeo, um grande beijo e fiquem com Deus! Um grande beijo e fiquem com Deus!